Tama aí com mais um vídeo, eu não vou enrolar muito no começo aqui, mas bora pro vídeo, o que vocês querem ver, eu sei que todo mundo quer ver isso Mas antes de começar, se inscreve no canal aí se você é novo, deixa seu like aí se você gostar, se inscreve aí de novo É Bora pro vídeo, caralho No final eu vou mandar alguns salves aí, aleatórios Ô Jesus, quando eu tô jogando contigo só cai bomba, por quê? Ah, eu não sei Ô Jesus, morreu, Jesus? Sim Nossa, acertei ele, não sei como ainda Aí mesmo É o termite? Já acertei É o termite Ah lá, matei mais uma, né? Torra! Nossa, meu Deus Meu Deus do céu Você viu, né? Amorei Você viu, né? Sim Ela doida Ô, você é meu, filhão, você é meu, filhão Você é meu, filhão Calma Tá na escada Não tem necessidade isso Olha aí, 10 pontinho Dando choque, tá? Quebrei o drone voador Ele sumiu Mamãe Justify o disco voador Opa, acertei a cabeça aqui, nega Peguei mais outra cabeça ali, nega Olha lá embaixo, nega Aí mesmo, nega Tinha que tava aí Deixa eu ver lá Uou, só headshot hoje, filhão O Igor tá jogando demais, né? Taca fogo lá Taca granada lá, Igor Sai da minha frente, ô arrombado Porra, caralho Sai da minha frente, seu trouxa Não, hoje só foi headshot, velho O vídeo vai se chamar headshot Não Sai daí, Rickzão Nossa Eu tô correndo de lado Achei, achei, achei Achei, quebrei Porra, caralho Ele quebrou, ele quebrou a câmera Vai, Igor, procura ela Tá donando Tá lá fora, tá lá fora Olá, Marilene Zou ela, zou ela Tá donando, Igor Ela tá aqui, Igor Eu tô de frente pra ela aqui, mané Vai Ai Na cabeça, Gilson Hum, peidou Peidou na sua casa Sua direita, Igor Aham Atrave você, Igor Vem cá, vem cá Vou te pegar na faca Caralho, essa porra Morre Meu Deus Meu Deus Perdemos Perdemos ainda Eu vou agora Vou pegar todo mundo de 12, mano Eu tô indo, eu tô indo Já pegou um cara ali Já peguei um aqui, peraí Ih, morri, morri Ixi Faca, 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 viado Caralho Tô lá fora, filhão Vou lá pegar eles Ah, eu também vou Foi aqui, foi aqui, foi aqui Pão Peguei um aqui Pão Errou Ô Que merda, cara Tá os dois, tá os dois Aqui, ó Marquei Pra que isso? Também não tem Uh, mapa novo Você é maluco, é? Dá pra cair aqui? Dá não Cara, vocês já estão dentro, mano Eu tô aqui, eu tô aqui Explorando o mapa aqui Eu achei que isso aqui era um cara, maluco Eu também Nossa, tomou um drop shot, gente Amanhã, onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou Véi Nossa, batei Tá na cara Eu tô todo perdido aqui, mano Olha isso, olha isso Olha isso Drop shot de martelo, moleque Caralho, Jailson Mendes, maluco Tô vendo o Jailson Mendes aí nessa porra Que briga Bosta Não dá, não dá não Não dá mais não Pô, meu Deus Onde é que vai nessa porra aqui, pelo amor de Deus Opa, peraí Você tomou na cabeça, filhão Tô em, tô em, tô em, tô em Peraí Tá bom, tem um cara deitado Não mata, não mata Aí ele é índice Não mata não É só ele, último É só ele, é só ele Eu sei, eu sei Faz oração pra ele Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Oi, filhão Pai nosso que estás no céu Santificado seja teu nome Pô Vai, vai Peguei um cara aqui já, nego Peguei outro cara aqui, peguei outro cara aqui, nego Eu tô aqui do lado Morre disso, morre disso Morre pra ela, morre pra ela Porra, Gilson, porra, Gilson Não, filho, eu sou conezão, filho Fica quietinho aqui mesmo Otário Calma, rapaz Ixi, defesa tá ali Otário Otário Por isso que eu sou cone Fica quietinho aqui Meu Deus do céu, véi Tá mesmo Um, dois, três Quatro, cinco, mil Tá aí, dois votos Pô, mano Peraí que eu acho que eu fiz merda Eu fiz merda Eu tirei o CD do Rainbow Six, hein Nossa, mano Véi Eu contando Eu contando um, dois, três Eu contando no menu Eu tirei o CD Pô, na moral, véi Vai tomar no cu, véi É muita burrice Tipo, eu Nossa É muita burrice Deixa eu parar gravar É tudo burrice Enfim, chegamos ao fim É, enfim, chegamos ao fim Tá certo Pera de verdade que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Como eu disse no começo Se inscreve aí se você é novo Dá seu like aí se você gostou Compartilha esse vídeo com seus amigos E nos próximos vídeos Eu tô zoando mais ainda Com os novos personagens Tá muito engraçado Eu aprendi a usar o Echo De uma forma O Echo Ex Não sei como que fala o nome desse viado Mas eu aprendi a usar ele De uma forminha bem legal E foi legal a gravação Bora ver como vai sair o vídeo Eu ainda vou editar, tá? Enfim, deixa eu mandar uns salves aqui pra vocês E é nóis Muito obrigado a todo mundo que assistiu mesmo É nóis Vamos pro salve aqui Salve aí para o Edu Nagame Tamo junto pra ser aí É nóis Salve também Ele pediu pra me divulgar o canal dele Então o canal dele tá aparecendo Um cardzinho aqui em cima Se quiser Clica aqui que é nóis Tô divulgando, mano É nóis Salve também para o FelipeMHSZ7 É nóis Delícia E um salve para o PlayerPaulo Tamo junto, mano Esse foi um salve, gente Muito obrigado a todo mundo que assistiu Peça seu salve Que eu mando em qualquer outro vídeo aí Espero de verdade que vocês tenham gostado mesmo É nóis E até o próximo vídeo Fui